Se você está procurando uma trena a laser que seja boa e barata, você veio ao lugar certo. Ter as ferramentas certas é essencial para garantir precisão e eficiência em qualquer projeto. Neste vídeo, apresentaremos as 5 melhores trenas a laser de 2024. Focando no custo-benefício, vamos analisar cada modelo para ajudar você a fazer a melhor escolha para suas necessidades. Fique com a gente e descubra qual é a trena a laser perfeita para você. Nossa equipe realizou uma pesquisa detalhada de cada marca apresentada neste vídeo. E todas as avaliações são de experiências reais de clientes, para que você possa realizar suas compras com segurança. Para te ajudar, vou deixar os links com os menores preços de cada modelo mencionado no vídeo no primeiro comentário fixado. Comprando através dos links indicados, você tem acesso a promoções especiais, faz compras com segurança, em sites confiáveis. E ainda pode dividir no seu cartão de crédito. Em quinto lugar, a trena a laser exata 30 da Integmachin é a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Ela mede até 30 metros, sendo ideal para profissionais e amantes de bricolagem. É uma trena que oferece grande precisão e praticidade, com leitura em metros, pés ou polegadas. Você pode fazer medições de áreas e volumes com facilidade. Ela armazena até 20 medições, ajudando a manter o controle dos seus projetos. O nível de bolho embutido garante estabilidade e medições mais exatas. Além disso, você pode medir a partir do topo ou da base da trena, conforme a sua necessidade. A precisão da Exata 30 é impressionante, com um desvio de apenas 1,5 milímetros. O visor grande e iluminado facilita a leitura, mesmo em locais com pouca luz. Um sinal sonoro avisa o início e o fim das medições, tornando o processo ainda mais simples. Compacta e resistente, pesa só 100 gramas e vem com uma bolsa de proteção. Feita com material emborrachado e proteção IP54, é durável e pronta para qualquer trabalho. A alimentação por pilhas AA garante que você sempre tem energia para usar, com tantos benefícios e um preço acessível. Com avaliação geral de 4,3 estrelas, sendo que a máxima é 5. Esta trena é vendida entre R$ 248,90 a R$ 384,20. Se você gosta de promoções e cupons de desconto, venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, porque todo dia postamos promoções. Em quarto lugar, a trena Laser 40 MMD-40 da Minipa é perfeita para quem precisa medir distâncias com precisão e facilidade. Com alcance de até 40 metros, ela é ideal para uso em casa ou no trabalho. O display ABTN facilita a leitura das medições, mesmo em locais bem iluminados. Essa trena oferece várias funções, como registrar até 20 medições e calcular distâncias em metros, pés ou polegadas. Você também pode medir áreas e volumes com ela, tornando seu trabalho muito mais prático. A MD-40 calcula até mesmo usando o Teorema de Pitágoras, o que é ótimo para medir lugares difíceis de alcançar. Com uma precisão de 2,0 mm, você pode confiar nas medições dessa trena. Ela é compacta e leve, pesando apenas 108,8 gramas, o que facilita o transporte e o uso diário. Desliga automaticamente após um tempo de natividade, economizando energia das pilhas AA que alimentam. Resistente e eficiente, a Minipa é a melhor escolha para quem busca uma trena laser de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Com ela, medir distâncias nunca foi tão fácil e preciso. Esta trena é vendida entre R$ 515,90 a R$ 652,50, mas através do link que deixei na descrição, você vai pagar mais barato. Antes de ir para o próximo modelo da nossa lista, se inscreva no canal e deixe o seu like porque toda semana temos vídeo novo. Em terceiro lugar, a trena laser 100 metros Devald DW0330SN é a mais avaliada pelos usuários e por bons motivos. Com um alcance de até 100 metros, ela é perfeita para medir grandes distâncias com precisão. Seu display colorido de 2,4 polegadas facilita a leitura e o ajuste automático de brilho torna a visualização ainda melhor. Ela é muito versátil, permitindo medições tanto em metros quanto em polegadas. Calcula a área, volumes e até usa o Teorema de Pitágoras para medições indiretas. A função nível de bolha ajuda a manter a trena estável, garantindo medições exatas. O design robusto e a proteção emborrachada nas laterais fazem dela uma ferramenta durável. Ela também tem proteção contra poeira e água, com classe de proteção IP54, garantindo que você possa usar a trena em diferentes ambientes sem preocupações. Outra vantagem é que a trena armazena até 20 resultados, facilitando o controle das suas medições. E com a rosca de um quarto, você pode fixá-la em tripés para maior estabilidade. A trena Laser Devald DW0330SN vem com 3 pilhas AA inclusas, prontas para uso imediato, compacta, precisa e fácil de usar. Essa trena é a melhor opção para quem busca qualidade e confiança em suas medições, com avaliação geral de 5,0 estrelas, sendo que a máxima é 5. Esta trena é vendida entre R$ 1.963 a R$ 2.114,95, mas através do link que deixei na descrição, você vai pagar mais barato. Se nenhum dos produtos mencionados neste vídeo for o ideal para você, confira a descrição. Lá, você encontrará um link para uma página com uma ampla variedade de modelos de trenas a laser, garantindo que você encontre a opção perfeita para suas necessidades. Em segundo lugar, a trena Laser Fluke 414D é a escolha perfeita para quem precisa de medições rápidas e precisas até 50 metros. Com um simples apontar e medir, o Fluke 417D oferece facilidade de uso e precisão que você pode confiar. Basta apertar um botão e você terá a medida exata em segundos. Este medidor é muito fácil de usar, mesmo para quem nunca usou uma trena Laser Ant. Ele tem uma função de medição contínua que ajusta a leitura conforme você se move mais perto ou mais longe do ao. Isso é ótimo para ajustar suas medições de forma rápida e precisa. Com o Fluke 417D, você também pode calcular áreas rapidamente, seja em pés, quadrados ou metros. Ele é feito para resistir a quedas de até 1 metro e possui proteção contra poeira e água. IP54, tornando-o ideal para uso tanto em ambientes internos quanto externos. O design durável e o fácil manuseio fazem do Fluke 417D uma ferramenta confiável para qualquer trabalho. Ele é perfeito para profissionais que precisam de medições rápidas e exatas. Escolha o Fluke 417D e torne suas medições muito mais simples e eficientes. Com avaliação geral de 4,6 estrelas, sendo que a máxima é 5. Esta trena é vendida entre R$ 1.259 a R$ 1.425,30, mas através do link que deixei na descrição, você vai pagar mais barato. Em primeiro lugar, a Bosch Trena Laser Verde GLM50 27CG com Bluetooth é o produto mais vendido porque oferece uma combinação de precisão, praticidade e durabilidade que todos adoram. Com o laser verde 4 vezes mais visível, é fácil fazer medições precisas mesmo em ambientes muito iluminados. Essa trena é muito prática de usar com o celular. Usando o aplicativo grátis da Bosch, Meazuri On, você pode criar projetos, plantas baixas e até adicionar medidas à foto. Tudo isso pode ser compartilhado facilmente em PDF ou jeito, direto do seu smartphone. A robustez é outro ponto forte. Com revestimento reforçado em borracha e proteção IP65, a trena é resistente a empaque, coelho e água, garantindo que ela dure bastante tempo. O visor colorido é fácil de ler e mostra passo a passo como medir, incluindo a inclinação da superfície. A Bosch GLM50 27CG vem com duas pilhas a ar, mas também é compatível com a bateria recarregável Bosch Leon 3.7V, oferecendo uma opção sustentável para você não gastar com pilha. Todas essas características fazem da Bosch Trena Laser a mais vendida. Ela é a melhor escolha para quem quer um produto confiável, fácil de usar e super eficiente para qualquer tipo de medição. Com avaliação geral de 4,8 estrelas, sendo que a máxima é 5. Esta Trena é vendida entre R$ 1.229,08 a R$ 1.481,18, mas através do link que deixei na descrição, você vai pagar mais barato. E aí, conseguiu escolher a Trena Laser que vai trazer agilidade e qualidade nos seus projetos? É importante destacar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem variar conforme o momento em que você está assistindo. Lembrando que os links são constantemente atualizados para garantir que você sempre compre com segurança e pague o menor preço possível. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.